O Boi da Seresta Sexto com SD Soca, soca, que as novinhas querem pressão Vão empinando a rabita em cima do paredão Soca, soca, que as novinhas querem pressão Vão empinando a rabita vai Soca, soca, que as novinhas querem pressão Vão empinando a rabita em cima do paredão Só cadão, só cadão, que as novinha quer pressão Vão empinando a rabitar em cima do paredão O boi da seresta Sexto com SD Só cadão, só cadão, que as novinha quer pressão Vão empinando a rabitar em cima do paredão Só cadão, só cadão, que as novinha quer pressão Vão empinando a rabitar vai Só cadão, só cadão, que as novinha quer pressão Vão empinando a rabitar em cima do paredão Só cadão, só cadão, que as novinha quer pressão Vão empinando a rabitar em cima do paredão Legenda por Sônia Ruberti